Música Nós estamos aqui realizando um experimento de física, onde os alunos estão colocando literalmente a mão na massa e esses alunos serão futuros professores. Eles vão observar que esse fenômeno que vai acontecer aqui explica coisas do dia a dia do aluno. É um experimento simples, mas rico em conhecimento para os alunos. Para falar a verdade, na minha idade, nunca tinha feito uma experiência dessa. É a primeira vez que eu estou no laboratório fazendo isso. Então, eu estou me sentindo como uma criança. Me sinto como uma criança. Eu estou gostando muito da experiência. Como eu sou do curso de ciências naturais, a gente tem um contato direto com os alunos. Eu acho que vai ser bem bacana. Nós planejamos esse evento para aproximar a universidade escola, a escola da comunidade, que atende os nossos alunos de estágio. A gente vê o estágio como uma área fundamental na formação dos professores. Então, a gente precisa dessa parceria junto aos professores da Secretaria de Educação, junto aos professores da Educação Básica, para ajudar na formação inicial dos nossos licenciados. Essa oficina é baseada na minha dissertação de mestrado pela Universidade de Brasília. E ela é baseada em propostas didáticas para abordagem da temática Educação e Saúde na escola. Nesse momento, eles estão tentando fechar a atividade que a gente passou, que é basear um problema da realidade. E eles têm que completar um arco, que a gente chama de Arco de Maguarez, que trabalha com a questão da problematização da Educação e Saúde. Eu pretendo participar hoje, amanhã, até o último dia. É de extrema importância para os professores já formados e para os licenciados, aquelas pessoas que estão em formação também. Contribui significativamente para o desenvolvimento desse profissional e dessa pessoa como profissional. Essas discussões, elas não vão ficar somente aqui. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando o que a gente está aprendendo, o conhecimento que a gente está adquirindo dentro da escola. É um evento que dispendeu muito trabalho da área de educação e também mostra a forte relação que existe entre os cursos de formação de professores vinculados à FUP e à Secretaria de Educação e a articulação com as escolas. E esses professores, num momento posterior, eles também continuarão o trabalho com os alunos da escola. Mas eu acho que o convite, ele é feito para que todos realmente aproveitem e possam participar de outras atividades que a Faculdade UNB Planaltino oferece.